A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Mãos amigos, estamos falando aqui direto da rua Doutor José de Souza, no bairro do Corte. Eu estou aqui na casa de número 606, na casa do conhecidíssimo Panquinha, que fez muito mosaico, grande profissional dessa área. E aqui o Júnior, que procura pela tia, filho do Panquinha. Panquinha procura pela irmã, a Célia Maria Rodrigues. E o Júnior, evidentemente, procura pela sua tia, que está com mais ou menos, meus amigos, uns 50 anos, cerca de 50 anos, que não entra em contato com a família. Eles querem saber o paradeiro. Pela idade que ela saiu daqui, conversava aqui em off com o Panquinha, que é o irmão, ela pode ter mais de 70 anos, porque o Panquinha já tem 76, né Panquinha? 76. O Panquinha é um pouco mais velho do que ela. E querem saber se a Célia ainda é viva, se é viva, onde está morando, com quem está morando. Como é que está a vida dela. Porque ela saiu daqui para o Rio de Janeiro. E desde então, não fez mais nenhum contato com a família. Júnior, você não era nem nascido, né? Não, ainda não. Não era nem nascido. Já faz muito tempo mesmo. E se ela for viva e estiver residindo na cidade do Rio de Janeiro, procurar a irmã, que é um dos parentes mais próximos que ela tem lá, que é a Maria das Graças, que hoje se encontra no Impul, está no Ceará, tem planos de vir morar. Ela, essa minha tia, ela é junta com o José Viana, muito conhecido também no Rio de Janeiro, porque trabalha com obra, ele é muito reconhecido. Se souber, algum parente souber, procurar ela, entrar em contato com ela. E ela mora no Rio de Janeiro, sua outra tia? Essa que mora no Rio de Janeiro, ela mora no Pavãozinho. No Pavãozinho. Aí, sério, se você estiver no Rio de Janeiro, procura. Aí, é a mais próxima dela que tem lá no Rio de Janeiro, é ela. E entrar em contato, porque os irmãos querem saber notícias, se ela está viva ou não está. A gente quer saber mesmo só a notícia, saber se ela está bem, como é que ela está vivendo hoje. E entrar em contato com a gente, que eu vou deixar meu número, ter o número da minha tia também, que ela pode entrar em contato. E é isso. Quais números, os contatos você pode deixar? Ou as redes sociais? Tem o meu Facebook, tem o meu Instagram. Qual é o seu endereço lá no Facebook? Mas eu vou, o mais fácil que é os parentes que estão lá, vou deixar o contato da minha tia, que é o WhatsApp, que é o 021-976-15-5906. Repita aí, João. 021-976-15-5906. E como é que você está escrito lá nas suas redes sociais? Nas minhas redes sociais é como Isabelle Martins. E o meu número de contato é 88-981-94-6065. E entrar em contato com a gente, para a gente saber mais informações sobre você. Você quer conhecer essa tia, os descendentes, os primos, né? É, exatamente. Aqui o grande Panquinha, que é o irmão da Célia Maria Rodrigues. Panquinha, você me contava que ela saiu muito novinha daqui, inclusive junta com um rapaz que é lá do Rio de Janeiro. Um abraço, bom dia, meu irmão. Bom dia, meu jovem. Porque aí a gente queria mesmo saber, notícia mesmo dela, onde ela que estivesse, se ela viva ou morta, porque faz muito tempo que ela saiu daqui. E ela não saiu daqui brigada com ninguém, né? Não, nada, nada. Ela saiu numa boa. Nós recebemos bem direitinho. Ah, depois ele queria mandar dentro de casa. Que era o marido dela, né? Era, que era junto com ela. E aí, tudo bem, ela não deu mais notícia pra nós. E aí a gente queria saber mesmo do paradeiro dela. São quantos irmãos, Panquinha? Entre 11 mulheres? São seis. São seis. Quantas mulheres? São três mulheres. Ela é a mais velha das mulheres, né? Era quatro, mas morreu uma, que era a Dourinha. Aí ficou só a Maria das Graças e só. E o Panquinha é o mais velho do geral? Sou o mais velho. O mais velho do geral. Geral, sou o mais... 76 anos aqui? 76 anos. Muita estrada, né? Muita estrada. Fez muito mosaico, né? Fez muito mosaico em Crateus. Tu é doido. Em Crateus eu fiz mosaico demais. É. Pegava três horas da manhã. Três horas da manhã. Meu clarinho do lado. Fez muita parceria com o Raimundo Clarinho. Paga, ele vinha muito fresco. Aquilo não vale nada aquele... Aquela porra. Ele deixou a mata de achar grado. Muita história pra comprar, né? Tu é doido. Graças a... Foi um serviço pesado. Era, bem pesado. Eu pegava três horas da manhã. Peguei uma parte muito boa disso aí, viu? Pegou. Tu ia deixar comida aí. Isso. Não, e fiz também. Fiz lá lá. Eu aprendi e fiz também. Lá lá. É porque comprou a fábrica eu... Fiz muito mosaico. Aí ele pensava que aquilo ali era uma riqueza grande. É. Aí depois que ele foi analisar já. Rapaz, vai ver nessa porra. É muito trabalho aqui. Ah, é trabalho demais, mas tu é doido. Pois tudo bem. Aposentado, graças a Deus. Graças a Deus. Mas não deixa... Não deixa um roçadinho, né? Plantou. Plantou com a... Quantos? Seis terços de milho. E de feijão? De feijão, ao menos uns oito litros. Lá no sertão? Ah, na... Santa Usa. Santa Usa. Santa Usa. E tá bom, ligou? Tá maravilhoso. Quero que tu veja. Acaba entrando lá já para ir sozado. Panha, é... Olha lá. Mas tá pinhado de feijão. Que é um cidadão de setenta e seis anos, viu gente? Tem muito caba novo aí que... Não é rota nem os prédios. Não enfia um prédio para o Barra de Sabão. Nada, nada. Aí quer ter as coisas, né? Aí não tem condições, mano. Tem condições. Aí tem que trabalhar. E a mulher acha que eu tava bom no roço. Mas é bom, eu acho bom. É o seu divertimento, né, Panha? É o seu hobby. É, meu. Tu é doido. É bom demais, mano. Apenas você tá no lugar que você acha bom. Tá dentro dos seus roçados. Foi um prazer em rever, viu? Um grande abraço à dona Raimunda. Obrigado, meu irmão. Eu gosto de falar muito de você. Ela aí gosta desse programa de você. Tô de bom, meu irmão. Um prazer. Um prazer em todo o meu irmão. E que a Célia entre em contato, né? Tá bom. Se ela estiver viva, tem a família que ela deixou aqui no empurro. Exatamente. Um forte abraço, meu irmão. Tô de bom. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José.